Tá quebrada, tá buscando o lançamento, né? Tá no canal certo. Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo, canal Fonte Covenga Oficial. Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo, depois você ouve as outras músicas, certo? Lacrou? Tamo junto, ouve essa que essa aí é foda. A moral, a moral, a moral, a moral Posso ser pequeno? E aí, encontrei uma novinha grandona Falei assim pra ela Eu trombo uma novinha Maldidade Eu trombo uma novinha Maldidade Só pra essa menina maior de idade, ó Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabuceta na piroca Vai caindo Na piroca com vontade Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Vai caindo Na piroca Essa menina é esperhante Ela acerta de verdade Vai caindo cabuceta na piroca Vai caindo Na piroca com vontade Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Vem cá, me fala a tua idade É maior dezoito Posso fazer uma pergunta indiscreta? E aí? E aí? E aí? Já tá dando a pepeca? Oi? Já tá dando a xereca? Oi? Já tá dando a pepeca? Aê mulher? Oi? Se não deu tu vai dar hoje Com menor te atravessa hein Não deu tu vai dar hoje Com brisola te atravessa hein Já tá dando a pepeca? Já tá dando a pepeca? Não deu tu vai dar hoje Com brisola te atravessa As pessoas vão dar hoje Com brisola te atravessa Com brisola te atravessa Com brisola te atravessa Não importa até de rua ou de casa Cachorra é cachorra É cachorra, é cachorra É cachorra, é cachorra É cachorra, é cachorra É cachorra É o bit Elby Buri Lázevedo Perruz de São Paulo não tem jeito Oi? 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 Oi!